Fala galera do De Sola, estamos aqui no Vasco, e sim, ela voltou! A fantasia de Pikachu! Vamos entrevistar quem hoje, Casimiro? Iago Pikachu. Iago Pikachu tem um pai, diria, né? O meu pai, o meu padrasto, né? Padrasto, padrasto. O padrasto que me adotou aí. E agora, meus amigos, eu vou me trocar, e essa cena eu não gostaria que vocês vissem, então... É melhor a juntar mesmo. O meu pai! Você já tá evoluído, ela tá ótimo, né? Fala galera do De Sola, eu sou o Casimiro Miguel. Eu sou o Pedro Certeza. E aqui no centro está ele! Homem Pokémon Pikachu! Um recado pra galera aí. Rapaziada, um abraço a vocês, tamo junto. Esse aqui é o verdadeiro, viu? Como está se sentindo ao lado do falso? Falso não, cara. Não, não é falso. Isso aí é evolução, é evolução. Comi muita ração... Acabei ficando um pouquinho enorme, né? Bom, senhoras e senhores, aquela resenha de sempre, resenha clássica. E depois um outro quadro, que o Pikachu não sabe o que vai acontecer aqui. Mas ele vai se surpreender. É ou não é, tenho certeza? Vai ser perrengue. Perguntinhas aqui começando. Perguntas leves, primeiramente. Vamos lá. Pergunta número um é o seguinte. Seu nome não é Pikachu? Seu nome é, mas não é, Iago? O seu primeiro nome... Fala pra galera o que é o seu primeiro nome. Gleibson. É o quê? Gleibson. Gleibson. Você gosta desse nome? Você... Nem minha mãe me chama de Gleibson. Nem se lembra de Iago. Caralho. Iago. É porque a gente foi falar com o Kiesa e o nome dele também não é Kiesa. Claro que o nome dele não é Kiesa. O nome dele é? Welber. Welber. Welker. Nossa. Acho que é pior que o meu aqui, né? É pior que o seu. Foi com certeza. Porque a gente tá aqui do seu lado. Mas assim, cara, de onde surgiu o Pikachu, cara? Por que isso? Olha, surgiu quando eu comecei no futsal. Futsal da Tuna Luso lá. O treinador costumava botar apelido em todo mundo. E eu era o menor da turma, uns sete, oito anos. Botou o Pikachu e naquela época passava frequentemente na televisão. Tu assistia? Não. Não assistia, mas eu sabia. Eu sabia que era, né? E os meninos começaram a chamar, chamar o Pikachu. E a pior coisa, eu não gostava do apelido, né? É, tem que falar assim, é isso mesmo. Nem que me esquecer. Aí eu fiquei chateado com os meninos. Nem com o treinador, né? Vou ficar chateado com o treinador. Eu amava. É. Botava pra jogar. Fiquei chateado com os meninos. Aí os meninos começavam a chamar Pikachu, Pikachu. E quando eu fui pro campo, foi eu e mais dois amigos, né? E esses dois amigos me chamaram de Pikachu. O restante foi no embalo. Começou a chamar Pikachu. Depois, com 15 anos, já tava acostumado. Tranquilo. Melhor Pikachu ou melhor greve? Ah, Pikachu, né? E falaram também que o Palmeiras ia te contratar e deixou de contratar por causa do... É verdade? Olha, assim, é muito através das redes sociais, né? Aham. Tipo assim, quando eu comecei lá no Paissandu em 2012, né? Saiu que o Palmeiras tinha interesse em mim. Mas não levou por causa do apelido. Eu acredito que isso seja mentira, não seja verdade, porque o nome não vai entrar em campo. Não vai entrar em campo. E se encontrar um belo nome também, Pikachu, tá? Agora, eu estou aqui de Pikachu. Fantasiado de Pikachu. Seu apelido é Pikachu. No vestiário também tem um apelidinho de Pokémon, de desenho ou qualquer merda assim que vocês ficam se sacaneando? Ou só você mesmo? De apelido, só eu. Só eu mesmo. Tipo assim, tem alguns meninos que sabem do Gleibs, né? Aham. E quando chama, já era. Quem que fica te sacaneando? Henrique. Show de Gleibs? Às vezes o Paulão. Às vezes, de vez em quando. Aí tu fica puto? É, eu vou ficar puto com Henrique. O Paulão é dedo. Ah, é o Paulão? Fala, Gleib. É, beleza. Tranquilo. Opa. Não, Paulão, tranquilo. Pode chamar. É Gleib. Pra você é Gleib. Fica à vontade. Nesse negócio de Pokémon, tem você que é o Pikachu e pode ter outros Pokémons. É. Por exemplo, tem o Charmander, que é esse aqui. E que vários jogadores do Vasco ficam sacaneando. Quem será? Que tem um porro aqui. Quem será? Ah, tá. E que aí fica, fica no Instagram lá sacaneando. Tem essa porra? Mas Charmander não é Charmander. Uma vez o Wellington. Não vamos falar, não vamos falar nome. Não vamos falar nome. Uma vez o Wellington chamou esse cara. Vamos chamar esse cara de B. De Charmander. E aí essa porra aí... Não sei porquê. Pegou... Não, Charmander não pegou, mas pegou Foguinho. Foguinho, né? Depois que o Nenê... Nenê foda. Nenê foda, né, cara? Aí falou Foguinho. Mas ele leva... Ele é tranquilo. Tranquilão. Sem nome, gente. Sem nome só. Eu falo de um cara. Ninguém conhece. Ninguém sabe. Quando você veio pro Vasco falando que estava saindo do Flamengo, falando não sei o que lá, não sei o que lá. Era verdade essa porra? Olha... Como eu falei, muito através de redes sociais que tinham o possível interesse, né? Era o Flamengo. Chegou a falar do Bahia, do Goiás, mas proposta mesmo eu recebia apenas do Vasco. Fez a escolha certa. Parabéns. Fez a escolha correta, cara. Flamengo, não. Aqui não. Um homem mudo. Um homem correto. Um homem... Mas é o seguinte, sua família é flamenguista. Algumas pessoas da família, não? Sim. Como é que ficou essa situação assim? Teu pai falou, cara, por que você não foi pro Vasco, cara? Porra. Aí tu faz um gol no Flamengo e fala, porra, tá de sacanagem, né? Eu entro em casa e ninguém fala contigo. Não, isso não existe, não. Pior que a família do meu pai é muito grande. Quando eu tava no Paissandu, a maioria era Remo, que era o rival. Mas eu jogava contra, torcia pra mim e tudo mais. Não tinha isso de... Mas se fosse 0 a 0... Tinha problema. Tranquilo. Eles ganhando também não tinha problema. Eu fazendo gol, ele também... O importante é o Paissandu gol de 1 a 0, tu não fez gol. Aí tu é um puto. Ah, caralho. Mas aí eles entenderam, né? Profissão e tudo mais. Torce muito por mim, graças a Deus. E teu time na infância? Realidade. Qual era teu time na infância? Kiesa falou que era flamenguista. Você tinha esse negócio do Flamengo também por causa da sua família? Ou você torceu pra outro clube? Olha, ali em Belém... Sim, é um time que a galera... Tipo o América. Isso, exatamente. Então ali não tinha rivalidade como é com o Remo. Então eu comecei na Tuna, futsal e fui pro campo com o Paissandu. Então desde os 13 anos convivi ali com o Paissandu. E eu sempre fui para o Paissandu. E o time de fora, eu sempre fui Vasco. Porque eu tinha um tio que acompanhava... Parabéns tio. E tio, tinha um presente? Ele tem pôster, tem tudo. Tem tudo no quarto dele de Vasco. E teve um tempo que eu morei com a minha avó. E o meu tio gosta de futebol. Eu fui no embalo dele. Eu e minha mãe, principalmente os meus vascantes. Ah, que tio incrível, cara. Família, família do bem. E você jogou no Paissandu. Pô, ídolo lá, tudo mais. Vasco, nego te ama, nego se veste, Pikachu por causa de você. Já pensou em qual time você vai encerrar a carreira? Alguma coisa assim? Até o momento eu penso em encerrar lá, no Paissandu. Pelo fato de ser de lá, tendo uma identificação muito grande. Foi o clube que abriu as portas pra mim. O time que me revelou, tendo um carinho. Não só da torcida do Paissandu lá, mas também com uma torcida do Remo. Eu vou na rua, me acolhe muito bem. A princípio, eu penso em encerrar lá. Agora, pra finalizar... E só encerre a carreira lá quando tiver 38 anos. Fica aqui mais um... A meta é 36. 36? Não, então tá bom. Você tá com quanto agora? Tô com 25. Ah, muita vida aí de Vasco, porra. Gol pra Cacete no Botafogo. E o meu pai quer que eu voar até 40? Dá pra ir até 40. Dá pra ir. Vai. Não, dá, dá. Ô Marcelo aí, cara. É, pô, vai. Só evita jogar contra o Botafogo, porque você não faz uma indo embora. Só evita essa parte mesmo, porque você não gosta que faz gol no meu time. A cultura do Pará é muito diferente da do Rio. Muito. Muito. Eu ouvi aí de alguns jogadores, assessor... Não que ninguém te entregou, não. Sem nomes. Que existem algumas coisas que você não gosta aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, quais foram as maiores dificuldades de tu se adaptar aqui? E segundo, como é que é essa história aí do açaí, cara? Que tu não gosta do açaí aqui? Não tem como. Não tem como. O açaí daqui não tem como. Como é que você classificaria o açaí daqui? Por nota? Não, pode ser uma palavra. Pode ser uma palavra. Não, a palavra vai ser... Não, não é uma palavra. Não, pode falar, pode falar. Eu dou três. Posso dar três pra o açaí. Que é uma palavra? Pode falar, pode falar. Pode falar. Ruim. Merda. Ele quer falar merda. Merda, uma merda. Ruim. Não, pra vocês aqui... É grandão. Sobremesa. Porque é sobremesa. Pra gente é refeição. Cara, tu come com comida. A gente, por exemplo, você não tem dinheiro pra comprar uma carne que é 20 reais. Você compra um litro de açaí que é 10. E come com arroz e feijão? É só farinha. Só parada. Sim. Mas assim, quem tem mais condições come com peixe, com frango frito, com uma carne assada. Cara, eu quero provar agora. Eu acho que eu gosto muito de comer, mas tu não me convenceu. Não. Olha, eu fiz um almoço no meu aniversário ano passado e levei o Henrique. O Henrique só toma o daqui, né? Com granola. A gente fala colocar granola, xarope, leite condensado. Leite condensado. Vai dar dor de barriga pra gente. Aí eu levei ele. Mostrou real açaí. Com camarão. Ele gostou? Ele gostou. Mas só o açaí com a farinha. Ele não misturou como a gente faz, né? Mas é pesado. Almoço é meio-dia. Duas horas tu já tá desmaiado na cama. Fim da rodada de perguntas. Foi bom pra você? Foi tranquilo? Suave? Nada de polêmica. Nada de... Expectativa para o jogo da Libertadores. Tem essa porra aqui, mano. Expectativa. Até porque expectativa é ganhar a porra toda. Agora, momento... Peço certeza. Peço que você fale sobre esse momento porque eu sou um competidor agora. É o seguinte. Temos perguntas sobre o elenco do Vasco. Vou dar um exemplo. Quem é o jogador mais cheiroso? Ah, o Casimiro vai falar quem ele acha que é. Você vai falar quem é. E vamos ver quem é certo agora. Porque eu não sei como é o negócio do Vechero, né? Tá chutando, né? É, eu vou, eu acho que é. Quem acha? No achismo. Primeira rodada. Quem é o jogador mais feio do Vasco? Puta! Aí é fã. Tem muita opção aqui, cara. Sem polêmica. Sem polêmica. Sem polêmica. Até porque o cara não pode mentir, né? Não vou olhar, não vou olhar. Só uma opção? Um, dois, três, vai! Ele foi bem, ele foi bem melhor, cara. Puta que pariu, esqueci do rio do moleque. Desculpa, parceiro. Caralho, não. O rio do parece um pé. Ele não é feio. Caralho, esqueci do rio do moleque. Nenhum acerto é agora, hein, Casimiro? Porra, pequei demais, cara. Vamos lá. Quem é o mais resenha, o mais maneiro? Os outros do mundo, tudo mais. Os outros do mundo? É. Porra, tem vários, hein? O mais. O mais. Vai logo, Casimiro. Vai. Tá muito mal, Casimiro. Mas ele é, ele é, ele é. Mas esse aqui também... Deixa eu ver. Ele porque zoou todo mundo toda hora. Nossa, toda hora. É porque eu pensei, não é? Porque às vezes eu vejo, por exemplo, eu vejo ele lá gastando foguinho. Aí gasto os caras... Porque ele já tem amizade, né? Jogar no São Paulo. Sem nome. Sem nome. Quem é o mais bonito, ou o mais pintoso, ou o mais presença? Presença. Presença, presença. Presença. Porra, ele botou o nome dele. Tu quer ver como é que é? Tu quer ver? Vai. Botei duas opções aqui. Mais presença? O Casimiro, você tá indo muito mal. Pô, você me falou ainda agora. Não, não, não. Porra, o de sábado é sacanagem. Veja ele o de sábado na boca, ô. Que isso, cara? É maluco bonito pra caralho. É normal, né? É normal, pô, pra caralho. Hoje em dia... Pô, olha aqui. De sábado. Você tá vendo, cara? Mas é porque o Martin Silva é mais a coisa do amor. De sábado tem a coisa da paixão, entendeu? Coisa do flirte. Eu ia colocar Iago Pikachu. Ele também ia botar, mas, pô, ia ficar muito óbvio. Quem comanda a música no vestiário? Escolhe. Essa vai me foder. Não tenho a menor ideia. Eu vou ter que ir num... Pô, eu não sei. Vou botar duas opções pra ver se tu consegue acertar. Caralho, ele tá vendo? Não, ele tá te debochando. Tá debochando, pô. Porra. Tchau, galera. Caralho, nada, Casimiro. Nada. O Fabrício também. O primeiro é o Fabrício. Como é que é o Fabrício? Pagode. Pagode demais. Tu curte? Mas não é pagode os novos. É das antigas. Anos 90. Sueto. Tudo, tudo. Tu curte? Não, o que tu gosta de ouvir assim? Calypso tu gosta? Lógico, né? Quem quebra mais no estilo? Se veste, prossegue assim, nego. Que que é isso, irmão? O que você tá vestindo aí, cara? Porra. Tem muitas opções. Você tá vestindo de Pikachu, né? Você não pode falar muito. Eu não sei muito o que eu vesti, irmão. Um, dois, três, e vai! O Wagner! Pensei no Herácio chegando com uma roupa meio reggaeton. Quer ver se é aqui chegando? Ele chega como? Bota até aqui. Quebrando? Aquele cinto de... Nossa. De cowboy. As vezes ele vai comigo com boné. Não, é errado. Com chapéu. Nossa. Tem que zoar muito. Festa de rodeio. É isso mesmo. Essa aqui acho que vai ser fácil. Casmiro, pensa. Quem é o mais zoado? Pessoal, pega no pé. Por algum motivo. Pera aí, pera aí. Se você não botar, se você é mau caráter. Algum motivo... Pera aí, pera aí, pera aí. Não fiz ainda. Não precisa citar nome também. Porra, tem muito. Tem muito. Não vai ser esse. Quem é muito zoado... Já perdi. Vou colocar outra aqui, ver se ele consegue acertar. Ele vai colocar cinco opções. E eu vou errar. Um, dois, três e vai! Vamos! Acertando? Mas por que eles voaram? É isso mesmo. É por isso mesmo. É por isso mesmo. Não sei por quê. Deixa quieto. É por isso aí que tu pensou aí mesmo. Essa receia é muito boa, mano. Dá até calor. O que tá quente? O que tá quente essa fantasia aqui? Oi? Próximo! Quando o cara... Tem gente que vai ao banheiro. Sai do banheiro. Parece que aconteceu um caos lá dentro. Caralho! Que poé! Tá fedendo muito! Mãe, você tá com fadelo! Quem é o cara que mais faz isso no Vasco? Caga mal! Pera aí... Pô, eu tô sentindo que ele vai colocar o Henrique porque é o companheiro dele, mano. Tinha um. Pode botar esse outro só pra... Mas não tá mais noelado. Pode falar o nome. Fala o nome agora, então. Jomar. Ele era o... Caralho! Meu Deus! Jomarzinho, né? Jomarzinho. Fazia a concentração e virava o caos. O nome dele é lindo. Sou muito esquecido, cara. Já errei, né? Você não lembra do nome? Nossa! Errou! Nossa! Oeste! Eu estudaria Paulão também. Paulão caga mal, certo, né? É um cremeoso, forte pra caralho. Deve comer que nem um animal. Caga malhar que nem um animal. Eu não sei se... Mas porque é o que vai muito, mano. A gente chega no estádio... Já vai. Tá cagando. Não vai nem pra trocar roupa, nada. Quem do elenco? Solteiros. Pega mais mulher. Pelo que você sabe. Solteiros? Solteiros? É. Ou casar também. Será que é solteiro? Pera aí. O Henrique não é solteiro não. Não. Será que dá merda isso aí? Que isso, Pikachu. Fala aqui no meu ouvido. Vou consultar a assessoria. Acho que é solteiro sim. Eu vou... Eu vou... Pera aí. Vou consultar aqui, ó. Caralho, pera aí. Fudeu. É, por isso... Através disso que eu tô indo também. Como é que é sacando? É solteiro. Solteiro? É solteiro. Boa pro caralho. É solteiro. Pô, foi na época que tava solteiro também. Martins Silva. Dois, três e vai. Menino Evander. Puta que... Kelvin! Com aquela latinha dele mesmo? Mas ele vai... O que? O papo dele? É o forte. Pô, nunca chegou em você pra saber. Sei lá, pô. Vai que ele vai... Pô, o Evander... O Evander tá mal. Eu jogo muito jogo game. Quando vocês foram pra Liberta, teve uma comemoração. Já não passou. É. Comemoração, geral feliz. Caralho, festa. Alegria. Quem ficou mais doidão na comemoração? Porque ali podia. Tava de folga. Eu vou ser sincero. Eu vou achar, porque eu não estava. Ah, não. Eu também. Porque assim, acabou o jogo. Temos que falaram. Acabou o jogo da ponte. Eu... Pra Belém. Foi. Açaí pra caralho. É, lógico. Saudade, né? Ficou doidaço. É, veio um chute. Ficou louco. Ficou maluco. Com certeza, eu gabaritei aqui. Bem, 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 bem. Foi bem. Foi bem. Caralho. Foi bem. É, porra. Foi bem demais. Eu que errei. Eu que errei. Um abraço pro Gabriel. Ficou doidão. Com certeza ele ficou doidão. Ficou maluco. Ai, meu Deus do céu. Pikachu, muito obrigado pela moral. Não, valeu. Muito obrigado, Pikachu. Foi sacanagem. Que tá quente, hein. Tá quente aqui, produção. Alô, Esporte Interativo. Olha o aumento aí chegando, hein. Rapaziada, foi um prazer estar participando aqui. Espero poder participar mais vezes. Escaro aqui são nota mil. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, comentar aqui, mandar pros amigos. Você já sabe a porra toda. Deixa seus likes aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo. Igual a minha filha. Escrever aqui, ó. E foi. Foi. Abraço. Quero eliminar.